Não troca o seu despertador pelo cantado galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais Estilo é fazer visita e que a gente gosta Roda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante abatando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Aqui o nosso alimento é a gente quem faz E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante abatando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante abatando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Morando aqui no mato Viu, parada dura?